Galera, foi alguns dias atrás que nós trouxemos pra vocês um vídeo de Anthem, e que lá a gente falou sobre um bug em que armas nível 1 estavam sendo as armas que mais causavam dano em todo o game. Isso era um bug, mas levantou muita discussão e muitos debates e teorias sobre a questão do sistema de dano do game estar totalmente quebrado, e não tem nada a ver com os itens que você vai farmando e de recompensas de raridade maior. Isso era uma dúvida, uma teoria, mas agora nós temos uma resposta concreta, e nós temos a comprovação literal de que Anthem é um jogo completamente quebrado, e que o sistema de loot não importa, não tem porque você ficar pegando loot e saques e novos itens, porque o sistema tá totalmente quebrado. E olha, isso daqui foi por causa de um cara que passou literalmente 3 dias, 3 noites, trabalhando em cima dessa tese, testando números, e hoje ele trouxe aqui pra gente as fórmulas que comprovam exatamente tudo isso que tá falando, e mostram que Anthem é totalmente quebrado, mais quebrado do que a gente sequer podia imaginar. Olá galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, hoje eu e o White vamos mostrar e tentar explicar pra vocês como que funciona a coisa quebrada que é o Anthem, eu não consigo acreditar que o jogo tá quebrado até na própria raiz, o núcleo de Anthem está literalmente quebrado em todos os aspectos, que absurdo, cara. Galera, eu vou dar um exemplo pra vocês muito bom sobre essa intro do Lion, pensa você, tá jogando Dark Souls 3, você começa e escolhe aquela classe que você tá peladão, sabe? Você só tem uma espadinha ali e você tá peladão. Na teoria você vai pensar, putz, tô sem armadura, putz, meu dano tá baixo, né Lion? A pessoa vai querer escolher um cavaleiro, né? Forte, equipar outros itens, mas não, você joga Anthem, você conhece os sistemas do jogo, você vai pegar essa classe do Dark Souls e você vai jogar peladão o jogo todo, e olha só que legal, você vai dar mais dano do que um cara que tá com os melhores itens do jogo. Esse é o Anthem. Se você entrar no Anthem e jogar com um item apenas, se você escolher uma arma forte, pega a melhor arma do jogo, tá? Que é nível 75. Você usa essa arma e você consegue jogar o game inteiro apenas com essa arma. E a gente vai explicar esses cálculos, essa teoria, que não é mais teoria, já foi comprovada, né? A gente vai mostrar pra vocês os cálculos, os resultados, e vocês vão ver que o núcleo de Anthem está totalmente quebrado, o jogo não faz sentido, e agora, Bioware, como é que você vai arrumar isso? Então, olha só, galera, como a gente falou, a gente teve esse bug, né, da arma, isso daí foi um bug totalmente tosco, né, que tava rolando no sistema do Anthem, e a Bioware atualizou, né, ela trouxe aí o patch 1.0.3 pro jogo, que veio, né, pra tentar consertar essas cagadas. E aí o que acontece? Teve a adição do Power Scaling, né, que é a escala de poder no jogo. E aí o usuário tamperhoof, ele foi ao Reddit, dois dias atrás, pra poder postar justamente a tese, né, a apresentação das teorias que ele tinha pra mostrar de dados sobre por que que essa atualização quebrou o jogo, né, literalmente esse Power Scaling destruiu o sistema de Anthem por completo. Porque agora, todo o lendário agora é um marcador de nível, basicamente. A única coisa que ele se importa é a raridade dos seus itens e do nível dos seus itens de um único item. É complicado, né, é um monte de mambo-jamo de matemática, mas long story short funciona da seguinte maneira. Se você ir lá e remover todos os seus itens de suporte, você vai poder causar um dano base em um inimigo, certo? Se você pegar esse dano base e dividir por um certo número, você vai descobrir qual que é o seu nível de potência, certo? E aí o que acontece? Ele determina aqui que você pode ver qual que é o seu nível de poder real. Por que se o jogo tá falando que você tem, ah, você tá com nível de poder 200? Isso é mentira. Esse nível de poder é basicamente todos os números que estão na sua tela, certo? Somados. Então, por exemplo, ah, eu tô com uma habilidade aqui de lança-mísseis que causa 200 pontos de dano. Ah, eu tô com uma armadura aqui que tá causando 50 aqui de defesa. Aí você soma o 70 com o 50, com o 30, com tudo mais, e você alcança um valor. Aquele não é o valor de dano. Aquele não é o seu valor de poder, literal. Existe uma porcentagem, existe um multiplicador, certo? Que ele divide o seu dano e faz uma média. Literalmente, tudo que você tem em entham, todo o loot, toda a sua build, é tacada em um liquidificador que vai cortar, né, ele por meio de um número arbitrário dele, numa tabela que eles têm, e aí ele vai tirar o seu poder de dano. Literalmente isso. E aí o que acontece? Ele mostra, né, como que funciona, qual que é a matemática por trás disso. Ele mostra que os níveis, né, de poder no entham vai basicamente até o nível 75, né? Então você começa a partir do level 30, level 30 que é quando você começa o endgame, e ele vai até o número 75 de poder de dano. Então olha só, ele dá um exemplo aqui, certo? Um Ranger, né, que é uma das classes, ele equipa um único item de poder 75, só. Ele não tem mais nada, ele tá peladão, apenas com um único item de poder 75. O sistema vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai calcular tudo que ele tem, e ele vai dividir pelo número de itens. Ou seja, se eu tenho um único item que causa 75 de nível de potência, dividido por um, vai dar o número 75. Ou seja, o Ranger tem um nível de potência 75. Beleza? Beleza. Aí ele vai dar o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, o cara tem duas armas lendárias, ele tem duas gears lendárias, ele tem uma habilidade de suporte épico, ele tá com vários componentes, e ele tá com um resto que é obra-prima, certo? No total, ele tem uma soma de 718 de nível de potência. 718 é o número que aparece lá no total. Aí você pensa, ah, o primeiro cara só tem um nível de potência 75, e esse cara aqui que equipou um monte de coisa tem 718. Por lógica, esse cara é muito mais forte. Ele é literalmente mais de 10 vezes mais forte que esse cara, correto? Sim. O que acontece? O sistema vai pegar todos esses números, vai dividir por 11, e aí ele vai chegar num número que é uma média, que no caso é 65. Ou seja, esse cara aqui tem um total de 718 de pontos de força, vai dividir pelo número de itens que ele tem, e vai chegar numa média. Se a média for 65, significa que esse cara, que tem um monte de itens lendários, obra-prima, épico, todos esses itens são inúteis, porque a média entre esses itens é 65. Enquanto o cara que tem um único item foda, nível 75, é mais forte que ele. Vocês conseguem compreender a diferença que tá rolando aqui? Literalmente, é o que o White falou, cara. O cara com 11 itens, Lion, o cara com 11 itens, pra ele conseguir o poder 75, ele precisa ter todos os itens lendários. Exatamente. Literalmente, ou você pode... Ele faz uma média aritmética do negócio, ele soma tudo e divide pelo número de coisas que você tem. Exato. O cidadão aqui, o responsável pela matemática, o Temperhoof, ele disponibilizou aqui todas as contas, né? Tem um monte de mambo-jumbo matemático, é super complicado, e assim, não vale a pena explicar pra vocês, mas se vocês quiserem ler, tá? Com seus próprios olhos e entender, tá? O link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, pra você tentar fazer a sua conta, se você quiser fazer, boa sorte fazendo isso, mas eu não vou perder meu tempo. E aí, todo o loot que você tá ganhando até aí, é inútil. Porque você só precisa, tecnicamente, de um item, 75 e ponto. Você já tá o mais forte possível do jogo, na situação atual. Isso aqui é um absurdo, cara. Porque, por que que eu vou ficar continuando jogando, tá ligado? Por que que eu vou continuar jogando, e pegando novos itens, e pegando mais coisas? Será que eu só preciso de um único item, pra poder ganhar? É bizarro, porque ele pega ali, divide pelo número de itens que você tem, e acabou. E aí, esse é o seu dano. E provavelmente, quanto mais longe no jogo você for, quanto mais itens você tiver, mais fraco você vai ser. Então, tipo, o cara mais forte no jogo, é aquele cara que começou agora, e pegou o primeiro item lendário. É só ele, é só ele desequipar todos os itens que ele tem, ficar só com o item lendário, a habilidade lendária, não sei o que ele vai querer usar, e pronto, acabou. A lógica é literalmente você utilizar o seu item de poder mais alto, que você tem na sua build, não se importar com as inscrições, as inscrições são as habilidades passivas das armas e das habilidades. Então, você pode ter a pior habilidade passiva da história, não importa, usa o mais forte que você tem, e pronto, você vai acabar sendo mais forte, logicamente, entendeu? Então, cara, isso daqui é um absurdo, porque isso daqui prova, que no seu próprio núcleo, o sistema de balanceamento de Anthem, é quebrado, é literalmente uma escola, é o exemplo que o White tinha dado pra mim agora, da nota da escola, né White, como é que era o exemplo que você deu? Ah, é a média simples, né cara, você pega lá, você tirou 10 na primeira prova, certo? Então a média no final do semestre, bimestre, não sei o que que você tem, vai ser 10, que é 10, dividido por, pela uma nota, 10. Só que na próxima prova, você tira 5, aí você faz 10 mais 5, 15, divide, tua média fica 7,5, então com duas notas, você já piorou a sua média, é a mesma coisa com os itens do Enter, você tem um item, poder 75, você tem 75 lá, de poder, você tem dois itens, se o outro item não for 75, você caiu de poder, e você piorou, então, o jogo é totalmente quebrado, e aí vem a questão, né Lion, agora eles querem fazer uma atualização, e provavelmente eles vão colocar o que? Pra contar os slots, né, dos itens, só que agora eu te pergunto, quando o cara tiver lá cheio de item, com poder 700 e pouco, como é que vai fazer agora, pra balancear o jogo, cara, porque os, eles vão ter que aumentar a vida de bicho, vão ter que mudar praticamente todo o jogo agora, cara. Exato, você vai ter que reiniciar, você vai ter que reescrever o sistema por completo, porque esse sistema de dano, tem ligação com os inimigos, e o nível de dificuldade, e tipo, cara, vai ser um problema, vai ser um problemaço, velho, isso daqui vai ser um problemaço, isso daqui não é só uma teoria, galera, é tão real, que o líder de comunidade do Anthem, tá, o Jesse Anderson, ele respondeu a essa descoberta, e ele diz que, esse problema deve ser corrigido, na próxima atualização, ou seja, rolou um problema com a arma, eles falaram, vamos corrigir na próxima atualização, chegou a atualização, agora cagaram o sistema por completo, e agora eles estão prometendo que vai corrigir na próxima atualização. Tá, e na próxima vai chegar quantos problemas? Vamos fazer as apostas? Eu aposto mais uns três. Isso aqui é um absurdo, cara, isso aqui é uma piada de mau gosto, eu não consigo acreditar, tá ligado? Ele, mano, sério, o fato de que eles estão conseguindo quebrar o jogo cada vez mais, enquanto eles tentam consertar, só mostra que Anthem precisava de muito mais tempo de desenvolvimento, muito mais atenção nas coisas, e é bizarro porque eles tiveram seis anos pra fazer esse jogo, eu considero Early Access já, não sei vocês. Tá Early Access, cara, esse aqui é um jogo em Early Access por preço full price AAA, é um Early Access, é um Early Access Premiere, velho, porque é muito bonito, é um Early Access muito bem feito aí, só em questão gráfica, porque, mesmo com o Downgrade, ainda tá bonitinho. É engraçado que eu falava que o Anthem era um jogo de looter shooter, sem loot, só que agora ele é um jogo de looter shooter, sem loot, onde lootear não faz sentido. É, é um looter shooter, que você luteia se você quiser ficar pior, é isso. Mano, é uma piada de mau gosto, eu não sei, ó, sério, a gente tava reclamando do loot, que tava cagado o loot, não sei o que, pode tirar tudo, Bioware, não precisa botar loot, não precisa mais, não precisa arrumar, tira tudo, tira os baús, tira tudo, deixa a galera, ó, faz assim, quem entrar no jogo já dá uma arma nível 75 pra pessoa, que ela já vai ter arma do jogo todo, não precisa fazer mais nada, tá pronto, faz uma DLC, bota comigo a transação, arma nível 75, pronto, tá feito. Cara, é simplesmente ridículo, eu não acredito que eles conseguiram cagar o game mais do que já tava cagado, mas é isso, né, cara, a gente vê que o game tá completamente destruindo o próprio núcleo, os sistemas estão totalmente cagados, e como o próprio cara falou, né, o responsável pela matemática, ele disse no Reddit, abre aspas, isso não é um tipo de bug, isso é uma falha fundamental no design do jogo, o jogo está mentindo para você, sobre o quanto de dano você está causando, é por isso que não há uma tabela de estatísticas, já que não há nada que vale a pena ser mostrado para você. Cara, eu sempre estranhei que Anthem não tinha, tipo, sabe, as estatísticas, as porcentagens, as vidas, sabe, todos os, uma coisa que é importante você ter no seu luter shooter desse estilo, é mostrar todos os, os seus dados, para você poder construir as suas builds, que nem a gente tem no The Division, né, que nem a gente tem, mano, o mundo do Fortnite, é muito complexo. Porque é padrão, você tem que ver tudo que você tem de opção, e eu sempre ensinei que Anthem não tinha, agora eu já sei porque que não tem, porque tudo isso é inútil, porque eu posso fazer, sabe, a build mais perfeitinha, com dano crítico, caralho, a 4, cara, não importa, todo o meu nível de poder vai ser tacado num algaritmo aí, numa certa porcentagem, que vai me dividir e me tacar um número de poder aí, 75 a 30, ou seja, é inútil. Sabe aquelas 4 horas que você ficou tentando arrumar o seu loot lá no Anthem? Pois é, foi inútil, cara, parabéns. Foi à toa, parabéns, galera. Então, mano, isso aqui fica um aviso, né, pras 3 pessoas que estão jogando o Anthem aí, depois do boicote, cuidado aí que vocês estão perdendo tempo, viu galera, vocês estão eludeando à toa, e fica o aviso, né, o jeito é vocês que realmente se importam com o jogo, estão jogando aí efetivamente, o jeito é agora esperar a próxima atualização para consertar os erros, que essa atualização trouxe quando tentou consertar a atualização atrasada. Cara, isso aqui é uma piada de mau gosto, eu só sei que eu estou me divertindo muito, tá, mas enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa atualização que está quebrando o Anthem, mais do que já estava quebrado na atualização passada, eles tentam consertar um erro, caga em dois, e eu quero, sabe, ver o debate que isso vai dar nos comentários. deixe aí embaixo a sua opinião, e não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nossos próximos uploads, beleza? Enfim galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!